Olá meninos e meninas, moças e rapazes do canal Toy Kids Hoje vamos escolher uma das portas coloridas do castelo E vamos ver se vamos escolher uma porta boa ou uma porta trollagem Então vamos ver quem vai participar do nosso jogo Sonic, Mario, Pac-Man, Steven Bowser e Charizard E agora falta o participante mais importante Que é você que está assistindo o nosso vídeo Então amiguinho ou amiguinha, escolha uma das portas coloridas E aí, vai escolher a porta preta, a porta azul, a porta vermelha, a porta rosa, a porta branca Ou a porta verde, escolha aí E aí, já escolheu? Então comente aí qual é a cor da porta que você escolheu E dê um joinha para começar o jogo Eba, legal, vamos lá O primeiro a escolher vai ser o Pac-Man E ele escolheu a porta verde Oh, essa não O Pac-Man foi parado em uma sala mal assombrada, cheia de fantasma Essa não Bom, agora o próximo a escolher vai ser você, Charizard E ele escolheu a porta vermelha Uou, nossa, é uma sala com muitas TNT Tem muita bomba Mas se você não colocar fogo nas TNT Elas não explodem, Charizard Cuidado, olha o seu rabo Essa não Agora, quem vai escolher é o Sonic E ele escolheu a porta branca Vamos ver onde o Sonic foi parar Essa não Ele foi parar em uma sala cheia de água Oh, não, o tempo está acabando Sonic, pode daí Essa não Agora é o Steve E ele vai escolher uma porta E ele escolheu a porta preta Vamos ver onde essa porta vai dar Uau, ele parou em uma mina cheia de diamantes Agora você ficou rico, Steve Que sorte Agora é a vez do Bowser E ele vai escolher a porta rosa Vamos ver onde essa porta vai levar ele Oh, ele parou na sua sala Do seu castelo Que sorte Ops Olha o Luigi Essa não O Luigi destruiu a ponte E o Bowser caiu na lava Que azar Agora só falta o Mario E ele escolheu a porta azul Pois é, a única que falta Vamos ver para onde ele vai O que? Ele parou em uma igreja e veja Ele vai casar com a princesa Patty Finalmente Mamma mia Finalmente um final feliz pro Mario E aí amiguinhos Gostou do vídeo? Se sim, dá um joinha Se inscreva no canal E não se esqueça de comentar Qual foi a porta que você escolheu? Qual cor? Você se deu bem ou se deu mal? Comente aí E até o próximo vídeo Tchau Tchau